O pai da aluna foi ouvido pela polícia que investiga o acidente durante a aula de educação física. Relatou as informações de que eles teriam sido acionados por meio de colegas da filha e não por meio da escola. Então nós precisamos ouvir esses funcionários da escola que presenciaram o acidente e quais as razões que os levaram a não acionar os familiares e a equipe médica. Alunos, professores e outros funcionários também ajudarão a esclarecer o caso através de depoimento. Nós queremos saber pelos próprios colegas, pelos adolescentes, se eles tiveram essa iniciativa de praticar a atividade fora do momento e da aula propícia para tal. O acidente aconteceu no dia 6 de abril. Maria Eduarda Vieira Gomes, de 16 anos, caiu e bateu a cabeça durante uma aula na quadra do Colégio de Tempo Integral Cruzeiro do Sul, onde cursa o terceiro ano do ensino médio. Os pais da estudante denunciam que a filha se machucou porque a escola não tinha a estrutura necessária para a atividade e de negligência da equipe, porque ela teria ficado desmaiada por cerca de 15 segundos e convulsionou. E o socorro só teria sido chamado quando a família chegou. A secretarista do Aude Educação disse que está oferecendo suporte a todos os envolvidos. Nós temos acolhido a família, feito escuta, ligado, mandado mensagens e o tempo todo a gente está em contato também com o hospital. Sobre a conduta de professores e funcionários durante a aula de educação física e também no pedido de socorro, a Secretaria Estadual de Educação disse que continua apurando os fatos e que nesta segunda-feira uma equipe passou o dia na escola, tentando entender todos os detalhes, não só do acidente, mas sobre o que foi feito depois dele. A gente vai conseguir solucionar tudo isso e a gente vai encaminhar e se Deus quiser nós vamos ter um final satisfatório, aquele que todo mundo espera e com menos machucaduras possível. Maria Eduarda continua internada na UTI sedada e entubada. O estado de saúde é grave. Uma nova avaliação através de exames de imagem deve mostrar uma melhor evolução do quadro.